Bem-vindos a mais uma edição do canal de notícias urgente, seu portal de informação em tempo real. Hoje trazemos para vocês as notícias mais recentes e relevantes do momento. Mantenha-se informado sobre os acontecimentos mais importantes ao redor do mundo. E para não perder nenhuma notícia importante, inscreva-se agora mesmo no nosso canal e ative as notificações para receber atualizações em primeira mão. O Corinthians está movimentando o mercado de transferências e fechou um acordo para a contratação do atacante argentino Rodrigo Garro. Além disso, o clube paulista mantém o interesse em Benjamin Rolheizer, meia do Estediantes. Com essas movimentações, o Timão busca reforçar o meio campo e o setor ofensivo para a próxima temporada. Após o Taleres recusar uma proposta de 5 milhões de dólares equivalentes a 24 milhões, o Corinthians aumentou a oferta e chegou a um acordo verbal com o clube argentino para a contratação de Rodrigo Garro. O atacante se destacou na última temporada e chama a atenção pela sua habilidade e capacidade de marcar gols. De acordo com as informações, o Corinthians pagará uma parte do valor à vista e o restante será dividido em parcelas. A negociação ainda precisa ser finalizada. Mas a expectativa é que Rodrigo se junte ao elenco corintiano em breve. Além da contratação de Rodrigo Garro, o Corinthians também demonstra interesse em Benjamin, meia do Estediantes. O clube entende que o jogador possui características diferentes em relação a garro e poderia contribuir tanto na armação das jogadas quanto nas pontas. A negociação por Benjamin é considerada difícil. Porém, o Corinthians insiste na sua contratação. O objetivo é reformular as características do meio campo, que contava com Juliano e Renato Augusto, jogadores técnicos, mas com limitações físicas e poucos gols. Com a possível chegada de Benjamin, o Timão busca maior dinamismo e efetividade no setor. Isso é tudo por enquanto, mas fique ligado para mais atualizações sobre o Corinthians e sua jornada na próxima temporada. E antes de finalizarmos, gostaríamos de agradecer a você, nosso espectador, por nos acompanhar. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo as notícias mais relevantes e de última hora para você. Até a próxima notícia! E até a próxima notícia!